Bom gente, tô aqui na cozinha, cheguei do frigorifício há pouco e eu vou fazer pro almoço aqui em casa uma galinhada, hoje eu vou fazer uma galinhada. Já estou com frango aqui ó, aqui escaldando, eu coloquei a água pra ferver e despejei em cima do frango, eu esqueci de filmar pra vocês. Então bora comigo, bora acompanhar nessa galinhada aí. Vou descascar esses três dentes de alho pra não estar temperando o frango. Ó, pimenta do reino, que não conhece, ó, pimentinha do reino aqui junto, os grãos. Não muito, né, porque tem uma filha minha que não gosta de pimenta do reino. Gente, cebola eu corto bem pequenininha porque meu filho não gosta, eu coloquei pequenininha porque ele não vê. Tá, por favor. Só com um pouquinho. Limão. Vinagre de maçã. Com essa calabresa. Gente, o tempero é a gosto, viu? Só um pouquinho. Com a tia. Eu vejo que você realmente transformou. Você tornou o homem mais sensível. Sabe? Seria a palavra mais correta. Não, não tá acontecendo. Ah, faça isso sim. Leve para o coração dela. A fé da minha... Passa a sombra. Deus. Você poderia ter morrido. Eu sei. Mas eu preferia isso do que me entregar o outro homem. Eu... Eu nem sei o que dizer. Eu sou muito impressionada com a sua coragem. Que não satisfeira. Floral, corante. E tudo isso por causa de ozéias? E assim, gente, que eu tempero. Agora eu vou deixar aqui descansando uns minutos pra pegar sabor, né? No frango. Gente, já tô com a panela aqui no fogo. O frango tá aqui. E embora o processo, né? Do nosso galinhado. A gente vai ter uma galinhada simples. E não é uma... Ou a galinhada não. Não tem muita coisa pra colocar nessa galinhada. Eu gosto de colocar milho verde, azeitona, cheiro verde, bacon, calabresa. Eu tenho vezes quando tem, né? Quando não tem, eu gosto de colocar pelo menos milho verde e azeitona. Mas dessa vez não tem milho verde nem azeitona. É só o frango mesmo. Bom, gente, lembrando que eu coloquei um pouquinho dessas pimentas aqui, ó. De cheiro, pimenta de cheiro. Vou esperar o caldo acabar aqui, ó. Esse caldinho que eu falei, eu mostro pra vocês. E dá um pouco... Começa a fritar. Eu não gosto dele bem fritinho, não, gente. Aqui na região o pessoal gosta... Tem gente, né? Que gosta de fazer ele bem fritinho. Eu já não faço ele bem fritinho. Eu já... Gordo dele começar a fritar. Aí eu jogo o arroz dentro. A água já tá aqui fervendo, ó. Começando a ferver, borbulhar, ó. Cicadinho, ó. Já pode olhar com o caldinho já. Acabou só tá o óleo mesmo. E eu vou tá jogando o arroz. Como vocês sabem, eu não lavo o arroz, viu, gente? Colocar dois copos de arroz. E agora mexer, né? Refogar direitinho. A nossa galinhada já ficou pronta, ó. O arroz soltinho. Agora, ó. Só degustar. Gente, ó. O refri. Quem gosta de refri aí também, hein? Bora comigo. Arrozinho, ó. Prontinho. Abobrinha. Feijãozinho. Franguinho, ó. E vamos bora arrochar. Tô.